Música Foi entregue em Brasília o plano de resposta às enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. Quem vai falar sobre o assunto é a secretária da assessoria superior do governador Mari Perusso. Bom secretária, primeiramente como é que foi o auxílio do estado a estes municípios? Bom dia. Bom dia. O governo do estado se preparou logo que iniciou através de uma sala de situação essas questões das chuvas e nós trabalhamos com cinco eixos. O primeiro eixo é a defesa civil e a saúde coordenadas pela defesa civil atuaram em todos os municípios com a questão da abrigagem, o alojamento, a retirada de pertence dos desabriados aos primeiros medicamentos, vacinas, kits, limpeza. É a primeira fase dessa ocorrência. O segundo momento nós definimos como ajuda às pessoas. Então buscamos e já se encontra mais de semana liberado para os usuários do Bolsa Família acessarem nos seus municípios a antecipação do Bolsa Família. Quem é abastecido dos municípios pela Corsã vai ter desconto por 60 dias da tarifa da água. A liberação do fundo de garantia, depósito do fundo de garantia até 6.300 reais, entre outras medidas que cuidaram e tentam minimizar os efeitos com a questão do indivíduo, do cidadão e da cidadã. A terceira questão que nós tratamos foi dos empreendedores. Nós temos o microcrédito chuvas, que é até 15 mil reais esse empréstimo. Também para os empreendedores de média e grande porte, um tratamento diferenciado através de uma linha sustentável com o BNDES, que inicia a funcionar com a prorrogação dos financiamentos e novas linhas de créditos para poder recuperar os seus negócios. A questão da agricultura como quarto eixo, que já teve duas medidas importantes do governo federal atendidas por solicitação do Estado, que foi a prorrogação do prazo de plantio até 31 de julho do trigo, o que isto garante o seguro agrícola, e a ampliação, a prorrogação das dívidas dos produtores. Então, nesta fase, estamos finalizando a Imater, finalizando os laudos de prejuízo da área da lavoura e nós iremos na próxima semana a Brasília conversar com os ministérios dessas áreas da agricultura. E o quinto ponto foi a questão do cuidado com a infraestrutura dos municípios. Nós fizemos mais de quatro reuniões, duas no interior e duas na capital, com os prefeitos, sempre com a presença de 90% dos prefeitos que foram atingidos pelas chuvas, onde discutimos um plano de resposta estadual que foi entregue ontem pelo governador Tarso Genro, em Brasília, ministra Miriam Belchior. Fomos atendidos em duas questões. Uma, no valor de 14 milhões, que é para a questão da volta emergencial dos serviços, normalizar os serviços do município. O que consiste nisso? Trabalhar a questão do aluguel social das famílias, realizar o conserto de bueiros, de pontes, desobstruir estradas vicinais, essas estradas de chão no interior do município, dinheiro para o óleo diesel, porque os municípios todos hoje têm um kit máquina, caminhão, reto-escavadeiras, as motos-liveladoras que foram recebidas do MDA nesses últimos três anos. E também a possibilidade de contratar empresas que prestem serviços para esse primeiro momento. Então, vão ser atendidos 136 municípios que conseguiram fazer o plano de resposta municipal. Então, a partir de hoje, nós começamos a trabalhar município a município, a forma, através de convênio com os municípios, pelo estado de emergência, para que eles possam fazer esse plano de trabalho e receber imediatamente esses recursos. Também a segunda parte, que é a questão da reconstrução. E aí foi obtido 40 milhões. O que significa esses 40 milhões? Nós temos seis, sete rodovias estaduais que tiveram desabamento, que tiveram deslizamento, e elas estão com meia pista ou totalmente obstaculizadas. Elas terão, o Dair está trabalhando, para que em dez, no máximo, 20 dias, a gente consiga ter já o projeto básico e executivo para receber os recursos e pôr à normalidade essas estradas estaduais. Também esse recurso irá contemplar o que os 14 milhões não contemplaram, o que significa a reconstrução das estradas vicinais em alguns municípios que apresentaram a situação que precisa refazer a estrada. Bom, 136 municípios, então, já repassaram a documentação para vocês. Aqueles municípios que ainda não encaminharam a documentação, podem encaminhar? O que eles devem fazer? São sete municípios, e nós, no dia de hoje, nós já sabemos que alguns municípios, mesmo tendo decretado emergência, eles desistiram do recurso, porque já a decretação imediata de emergência, ela não comprova, posteriormente, um laudo legal, um marco legal de que esse município estaria em emergência, porque tem vários fatores. E três ou quatro municípios que estão alegando o recebimento mais tardio de documentação, então, nós vamos avaliar com esses prefeitos, cada caso, qual é a melhor situação para poder atendê-los e qual é o caminho que eles devem seguir. Então, 166 municípios atendidos, 140 atestaram estado de emergência, 2 calamidade pública, e 136, sendo deles 134 em estado de emergência e 2 em calamidade, encaminharam a documentação em tempo hábil. Foi um trabalho exaustivo, e os prefeitos aí trabalharam intensamente junto com o governo do estado, para que a gente pudesse dar esse plano de resposta atual o mais rápido possível e ter esses recursos aqui ainda nos próximos dias. Obrigado. 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 Obrigado.